O amigo dos outros quando sua namorada te liga É minha mina Oi amor Então é que eu tô no meio de uma reunião agora O KPI da empresa aumentou 28% desde a semana passada Amor eu tô indo pro metrô agora Próxima estação Tukurovi Next Station Tukurovi Seu amigo Oi amor Quem que é, lindão? Relaxa, a gente tá zoando Tá só nós dois aqui Quem que é esse, lindão? Cala a boca, ela vai ouvir Mas quem que é? A namorada dele Ah tá, desculpa viu Relaxa, não tem ninguém viu Nossa, ela desligou Nossa, ficou brava de verdade Vamos gravar um vídeo pra ela Renatinha, tá só nós dois aqui Relaxa Vai pra lá, sua teta tá vazando Ela tá me ligando de volta Explica pra ela, vai, vai Alô, quem é? É a minha namorada Qual das namoradas? Eu tô pensando que é namorada Acho que é Obrigado.